Little Angel Português Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam, u, a, a, muito alto, u, a, a Macacos pulam, u, a, a, alto assim Macacos pulam, u, a, a, muito alto, u, a, a Macacos pulam, u, a, a, eu também vou Chibala, o sara é demais! Oba! Olha lá! Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos escalam, u, a, a, muito alto, u, a, a Eles sobem, u, a, a, alto assim Macacos escalam, u, a, a, muito alto, u, a, a Sim, escalam, u, a, a, eu também vou Vamos, vamos, vamos! Opa! Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos, u, a, a, pendurados Macacos, u, a, a, de cabeça, u, a, a, para baixo Macacos, u, a, a, se penduram U, a, a, por aí, u, a, a, eu também vou Que legal! Tá tudo de boa da cabeça! Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos, u, a, a, comem banana U, a, a, eles comem U, a, 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 prutinha, sim! Macacos, u, a, a, comem banana U, a, a, eles comem U, a, a, eu também vou Brincar de macaquinho é muito legal! É, é mesmo! Vamos de novo! Nossa! Ouviram isso? Uau! Estamos no zoológico! Êêêê! A gente adora vir no zoológico Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir no zoológico E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Nós lá furis e até no chão É sempre uma diversão É um jacaré! Olha ali, Joãozinho! Eu adoro vir aqui Um jacaré que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre há o que eu pôr ver Ele tem um rabo bem longo Que usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão! Vem aqui, Joãozinho! Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre e pula muito Dá pra um leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa! Por aqui, Joãozinho! Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção E pelo malhado vejo você Sempre dá pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elefante! Bem ali, filhinho! Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um javariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim! Ei, olha só a minha tromba Ah, não! O elefante está se divertindo O que foi, Joãozinho? Quando eu estava no parque Lá no parque, lá no parque Vi um carrozéu gigante Eu vi, eu vi, eu vi Gira, gira e lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Gira, gira e lá vou eu Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha! Um brinquedo do bebê tubarão Quando eu estava no parque, lá no parque, lá no parque Encontrei o bebê tubarão Olá, olá, olá A gente gira, gira e gira Gira, gira e lá Vamos nós, lá pra baixo e para cima Hey, ho, hey, ho, hey, ho Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha! É um trenzinho Vamos lá! Enquanto eu ia e voltava E voltava e voltava Eu encontrei um trem de carga Olá, olá, olá Então demos muitas voltas Tocos, tiro e outra volta Sentadinhos no vagão Hey, ho, hey, ho, hey, ho Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha que carrocê é o mais lindo Uau! Um carrocê com lindas luzes Lindas luzes, lindas luzes Com cavalinhos tão bonitos Hi, ho, hey, ho, hey, ho A gente gira, gira e gira Gira e lá Vamos nós, vamos todos Dar um tchau Hi, ho, hey, ho, hey, ho É o preferido Carrinho de bate-bate Oba! Quando eu estava lá no parque Lá no parque, lá no parque Eu vi carrinhos de bate-bate Olá, olá, olá Voltas e voltas Então demos Então demos Então demos Então demos Bate-bate O carrinho Hey, ho, hey, ho, hey, ho Certo, Joãozinho Escolha um balão A gente se divertiu muito Né, pessoal? É! Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Vem cá Dance comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim muito unidas Vem cá Dance comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim muito unidas Ai, desculpa Tudo bem Eu te mostro É assim Isso aí Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Aqui na nossa turma Quando erramos Tantamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto Aqui na nossa turma Quando erramos Tantamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto E pulando E aí? Vamos tentar? Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Você está melhorando Não desista, continue E se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Você está melhorando Não desista, continue E se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Vocês sabem fazer isso? E a gente vai cantar! Muito bem! Parabéns, meninas E boas-vindas, too! Minha barriguinha está dó dói Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Tem dor de barriga Opa! A chimita um piriri, piriri Piriri, piriri, piriri Quando eu rodo 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 Sem parar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Eu fico bem enjoadinho E faz dó dói Vamos sentar bem aqui Até passar Sem dor de barriga Ufa! Melhorou, né? Tô com fome A chimita um piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Mamãe Eu fico bem dodózinho É muito chato Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Ufa! A chimita um piriri, piriri Piriri, piriri Quando tô tão apertado Não dá pra segurar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Mamãe Oh, oh, já sei o que é Eu estou muito apertado Quero meu troninho Vamos logo lá no banheiro Resolver e sujar Sendo de barriga Ufa! Oi, pessoal! Uau! Parece um projeto importante Posso ajudar? Sim! Lavar carros é legal É muito divertido Usar água e sabão Brincando com os amigos Esfregamos bem o carro Pra ficar dormindo Enxaguamos e secamos E assim fica limpo Primeiro limpamos o para-brisa Jogamos um pouco de água E limpa, limpa, limpa Toda sujeita Essas bolhas de sabão Solta-as pelo ar Pra limpar tudo o carro E até o cabelo lavar Lave tudo Não esqueça Nem um pedacinho Lave até o porta-malas Pra ficar limpinho E também dá pra fazer bolas Usando só a esponja Mergulhem a esponja no sabão E esfreguem bastante Jogue a água assim por cima Para tirar o sabão É legal brincar assim Nos dias de verão Pegue o palco com a água E passe para mim E mesmo quando eu me moro Eu rio até o fim Tiramos todo o sabão Antes de secar o carro Tem que enxaguar em todos os buraquinhos Enxágue bastante Quando o carro está molhado Deixe ele secando Pode ser no solo Com um ventinho soprando Ou use um pano bem macio Que serve só pra isso Esfregando com cuidado O carro é seu amigo Se tiver muita água no pano Precisamos espremer o pano Assim, assim, assim Até sair tudo Um trabalho em equipe Para deixar limpo Quando tirar a sujeira o carro Fica limpo E deixa seu carro bem limpo É fácil de fazer Venha logo, amiguinho Cuidamos de você Crianças, vocês têm clientes esperando Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Me machuquei Bati o meu joelho Bati o meu joelho Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Joãozinho Joãozinho Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Caí do patinete Caí do patinete Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Meu filhinho Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Meu pé está doendo Meu pé está doendo Quero a mamãe Quero a mamãe Minha filhinho Minha filhinho Minha filhinho Sente aqui Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Hum Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Uma lata caiu Uma lata caiu na minha cabeça Na minha cabeça Meu querido, meu querido Vem aqui, vem aqui Vamos dar beijinhos, vamos dar beijinhos Pra sarar, pra sarar Misturar as cores é tão divertido Misturando as cores até virar só uma Misturar as cores é tão divertido Misturar as cores misturando uma a uma Mas é que não tem o roxo Olha só isso Vermelho mais azul é roxo Vermelho mais azul é roxo Vermelho mais azul é roxo Pronto! Oba, roxo! Misturar as cores é tão divertido Misturando as cores até virar só uma Misturar as cores é tão divertido Misturar as cores misturando uma a uma Mas não é verde! Então vamos fazer! Azul mais amarelo é o verde Azul mais amarelo é o verde Azul mais amarelo é o verde É verde! Misturar as cores é tão divertido Misturando as cores até virar só uma Misturar as cores é tão divertido Misturar as cores misturando uma a uma Não tem o laranja! Não tem problema Vermelho mais amarelo é laranja Vermelho mais amarelo é laranja Vermelho mais amarelo é laranja Misturar as amarelo é laranja Misturar as cores é tão divertido Misturando as cores até virar só uma Misturar as cores é tão divertido Misturar as cores misturando uma a uma Misturar as cores é legal demais Você está bem, Joãozinho? O que aconteceu, Joãozinho? Ah, estou vendo. Você tem um dodói. Vamos lá pra dentro. Tá, dodói, Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Está doendo, mas vai passar. Eu vou te ajudar E agora temos que limpar. Vamos limpar, vamos limpar Um curativo e um remedinho pra ficar melhor O machucado vai curar, vai curar, vai curar Abraço e beijo pra sarar e o dodói melhorar Oi, filho. Como você está se sentindo hoje? Deixa eu ver o seu dodói e ver se já sarou Todos os dias, então, olhamos o seu dodói O seu dodói Temos que ver como é que está Se já está melhor Aqui está o curativo pra você Pra você Um curativo de dinossauro Pra pôr no seu dodói Um beijinho pra sarar Seu joelho, seu joelho Você então vai melhorar E seu dodói passar Poder do Triceratou Poder dos Tegossauros Oi, Joãozinho. Como você está hoje? Deixa eu ver o seu dodói e ver se já sarou Papai vai ver seu joelho Seu joelho, seu joelho Demora um pouquinho pra sarar Pra sarar o dodói Vamos trocar o curativo Curativo, curativo Um curativo de trenzinho Pra sarar o dodói Vou dar um beijinho pra sarar Joãozinho, Joãozinho Logo vai melhorar O dodói do Joãozinho Tiu, tiu O meu trem é mais rápido Piuí, piuí Não, o meu é mais rápido Piuí, piuí Oi, Joãozinho Oi, Joãozinho Deixa eu ver seu joelho de novo A mamãe tira o curativo Curativo, curativo Vamos olhar o seu dodói Parece bem melhor Você sarou e o dodói Se foi, dodói se foi Dodói se foi Muito legal Joãozinho, você está melhor Joãozinho, dodói sarou Dodói sarou Dodói sarou Que corajoso Você foi Estamos orgulhosos Uma estação de bombeiros Joãozinho Olá, amigos Bem-vindos ao Corpo de Bombeiros Venha comigo, Joãozinho Vamos ver o carro de bombeiro Seu bombeiro, seu bombeiro Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro O que é isso? Uma mangueira, uma mangueira É isso aí Segure a mangueira Bombeiro Joãozinho Seu bombeiro, seu bombeiro Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro O que é isso? Uma escada, uma escada É isso aí Vejam isso! Seu bombeiro, seu bombeiro Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro O que é isso? Uma sirene, uma sirene É isso aí Olha só esses botões Você quer apertar? Uou! Seu bombeiro, seu bombeiro Seu bombeiro, seu bombeiro Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro O que é isso? O uniforme, o uniforme É isso aí Ah, tenho uma ideia Vocês querem vestir um uniforme de bombeiro? Sim! Todos prontos? Prontos! Meus bombeiros, meus bombeiros Onde estão? Estamos aqui, estamos aqui Como vai você? Meus bombeiros, meus bombeiros Querem a ação Sim, queremos, sim, queremos Avante, esquadrão! Atenção, atenção! Esquadrão de bombeiros Partindo para uma nova missão! Ei! Essas fotos da família Da família Da família Me enchem de alegria Hi-ho, hi-ho, hi-ho Essas fotos são legais São legais, são legais De momentos especiais Do nosso Joãozinho Hi-ho, hi-ho, hi-ho 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 E nessas fotos o Joãozinho Joãozinho, Joãozinho Era tão pequenininho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando a Tio era bebê, era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você, rai-rou, rai-rou, rai-rou E nessas fotos a Tiozinha, a Tiozinha, a Tiozinha Era tão pequenininha, rai-rou, rai-rou, rai-rou Quando você era bebê, era bebê, era bebê Não queria tomar banho, rai-rou, rai-rou, rai-rou E nessas fotos o nosso Jack, nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho, rai-rou, rai-rou, rai-rou Quando o papai era bebê, era bebê, era bebê Ele gostava de comer, rai-rou, rai-rou, rai-rou E nessas fotos o papaizinho, papaizinho, papaizinho Era tão pequenininho, rai-rou, rai-rou, rai-rou Quando a mamãe era bebê, era bebê, era bebê Com o coelhinho, adorava correr, rai-rou, rai-rou, rai-rou E nessas fotos a mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha Era bem pequenininha, rai-rou, rai-rou, rai-rou Quando o bingo era filhote, era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte, rai-rou, rai-rou, rai-rou E nas fotos era filhote, filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho, rai-rou, rai-rou, rai-rou Rai-rou e crianças Filhote e crianças Vamos lá Vamos para o parquinho agora Vamos para o parquinho agora Apertem os cintos, todo mundo Vamos para o parquinho Deslize no escorrega Mamãe vai te ajudar Você não tem que ir sozinho Quando desliza no parquinho Suba bem alto, vamos ajudar Suba bem alto, vamos ajudar Você não tem que ir sozinho Quando brinca no parquinho Vamos no pula-pula Para baixo e para cima Tire o sapato, Joãozinho Pra pular no parquinho Se balance nas barras sem parar Papai vai te ajudar Balance bem, não precisa chorar Papai vai te pegar Na piscina de bolinhas Nós brincamos bem juntinhos Muita festa e alegria Estamos no parquinho Tudo aqui é tão legal Deslizar, subir e pular Nós amamos o parquinho Todos bem juntinhos Todos bem juntinhos Aqui vai Obrigada Nossa, o que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho Nós vamos te ajudar Sente aqui, venha comer Nós vamos ensinar Boas maneiras Nós vamos te mostrar Aprender a usar boas maneiras Vamos lá Isso aqui é um garfo E nós vamos usar Para comer o macarrão E se você sujar Nada de chorar Use o guardanapo Assim limpinho vai ficar E se você sujar Tem uma solução Use o guardanapo E não fique sujo, não A cara é a vez da sopa Tomamos com a filé Segura então direito Se não vai derramar Assim tomamos sopa Sem fazer barulho Com boas maneiras Comemos bem devagar Não, senhor Joãozinho Não se come com a boca aberta Pode mastigar Sou sempre educado De boca fechada Vou comendo devagar Quando mastigar Não deixe escapar Com boca fechada A comida fica lá Se algo é muito grande Parte em pedacinhos Assim vou te mostrar Vai ficar bem pequenininho Pode usar garfo E comer os pedaços Mastigue direitinho Que delícia isso está Quem quer sorvete de verdade agora? É, nós vamos dar de fato A coisa que você está A coisa que você está A coisa que você está As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem suish, suish, suish Suish, 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 suish Os limpadores fazem suish, suish, suish Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A família no ônibus sobe e desce Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, 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 fom O motor do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Nossa, que bagunça! Ok, pessoal, hora do banho! Lava, 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 é bom tomar banho Pra ficar cheiroso assim Lava, 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 é bom tomar banho Banho é gostoso sim Joãozinho, olhe pra mim! Vou te mostrar como se lavar! Lá vamos os nossos ouvidos E entre os dedinhos Tiramos toda a sujeira Até do nosso nariz Alguém quer um abraço? Na, 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 ainda não acabou Lava, lava, é bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava, é bom tomar banho Banho é bem gostosinho A gente quase esqueceu que tem que lavar o cabelo Joãozinho, vem, vamos te ajudar Lavamos nossos cabelos e as barriguinhas Tiramos toda a sujeira A sua e a sua e a minha A sua e a minha Todos a bordo Só mais um pouquinho Lava, 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 é bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava, é bom tomar banho Banho é bem gostosinho Toma banho Du, 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 duro Toma banho Vorito clicks Dú, du, 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 du Du, 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 du Toma banho Dú, du, 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 du Porém, vamos se preparar Secamos bem o corpinho Em todos os lugares Enxugar depois de lavar Pra ficar limpinho Lava, lava, foi bom tomar banho Com muita alegria Lava, lava, foi bom tomar banho Pra começar bem o dia Uma! Correio! 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 Opa! Ai, porque parou? Oh não! Um caminhão quebrado! O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você Quer carona? Sim, por favor! Você tá pronto? Vamos lá! A escavadeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras A escavadeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras Prontinho! Uh, obrigada! Peraí, você quer me ajudar? Ah, quero! Legal! Vamos nessa! Esse trator do fazendeiro Chacoalha, chacoalha Esse trator do fazendeiro Chacoalha pela fazenda Esse trator do fazendeiro Chacoalha, chacoalha Esse trator do fazendeiro Chacoalha pela fazenda Esse é pra você! Obrigado! Obrigado! O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo O caminhão de lixo limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Obrigado, chacoalha! Obrigado, Charlie! Foi muito legal! Oh! Ei! Olha só o que eu trouxe! Eba! Agora vamos juntinhos! Prontinho! Já posso receber meu primeiro cliente Vem, vem, vem pra cá Esse é o meu salão Fantasias e penteados E muita diversão Vem, aceite aqui Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Uou! Prontinho! Legal! Vem, vem pra cá Esse é o meu salão Gosta de animais Então é pra já Venha, aceite aqui Não vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Mais um cliente feliz Papai, agora é você Vem, vem pra cá Esse é o meu salão Vamos relaxar E brincar e brincar E brincar de estar E brincar de estar Venha, aceite aqui Ei, 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 ei Lá vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Deixa secar, tá, papai? Tá bom, filha Agora é a sua vez, mamãe Oba! Vem, vem pra cá Esse é o meu salão Só nós, as meninas É hora de brilhar Vamos, sente aqui Lá vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos nos arrumar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Uau, que incrível! Arrasou, filha! Se você quer um docinho Lave as mãos bem direitinho Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Eu lavo as mãos Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar E os germes espantar Antes de comer Eu lavo as mãos Lave as mãos Lave bem Se você quer um docinho Lave as mãos bem direitinho Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar E os germes espantar Quando brinco lá fora Lave as mãos Lave bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Depois de limpar os germes espantar Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Depois de limpar e os germes espantar Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos Lave bem Antes de comer, lave as mãos Lave bem Depois de pintar os germes espantar Antes de comer, lave as mãos Lave bem Antes de comer, lavo as mãos Lave bem Antes de comer, lavo as mãos Lave bem Depois de pintar, os germes espantar Antes de comer, lavo as mãos Lavo bem! Não! Mamãe! Lave bem! Ei, macaquinho! Vamos nadar! Eba! Protetor solar, protetor solar Vou esfregar Não, não, não Quero que esfregue isso Ai, mamãe! Meu nariz está doendo Você deveria ter usado o protetor solar Oh-oh! Pode botar, pode botar Pra eu não me queimar Para proteger a minha pele Eu posso pular, mamãe? Braço direito, braço esquerdo Vamos usar boias Não, não Vou botar essas boias Oh! Braço direito, braço esquerdo Vamos colocá-las Eu vou estar seguro com as minhas boias Bata as pernas Bater as pernas e nadar até você Olha como eu consigo ir Vamos secar, vamos secar Colocar as roupas Não, eu não quero me enxugar Tá bastante frio Vou me secar, me secar Ficar bem sequinho Esfrega, esfrega, esfrega Agora estou pronto Isso foi bom, bem legal Hora de ir pra casa Tchau, tchau, piscina Vou te ver em breve Tudo pronto Quem quer um pirulito? Venha! Pim, pipim, 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 pirulitos Pim, pipim, 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 pirulitos São tantas as formas São tantas as formas Têm de todo jeito São tantas as formas Sempre angulito em círculo São tantas as formas Têm até quadrado Sim, tem um monte de formatos Estrelas brilhantes E até um coração Tem pirulito assim Que lontão Olha lá! Não, não Isso não é legal Me desculpa Muito bem Esse é pra você Eba! Pim, pipim, 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 pipim iseen Pim, pipim, 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 pipim Pim, pipim, 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 pipim Muitas cores diferentes Tantas cores diferentes Divertida escolher Um pra mim e um pra você Vermelho, amarelo e azul Muitas cores diferentes Tem estrado também São tantas cores diferentes Laranja, rosa e outro azul Tem pirulito pra mim E pra você Laranja, rosa, azul É, ó, é P, 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 pirulito P, 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 pirulitos Eu, 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 eu Calma! Tudo bem, todo mundo vai brincar Sofia, agora é sua vez P, 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 pirulitos P, 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 pirulitos Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho Que medida escolher Tem um monte de tamanho Uns pequenos, outros grandes Tem um monte de tamanho Quero um desse também Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho Pra você assim Pirulito pra mim E pra você Pi, 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 piuritos Pi, 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 piuritos Astronautas Dio e Joãozinho Estão prontos? Sim, capitão! Olhem aquilo, um centro espacial, incrível Eu quero ser um astronauta, pelo espaço vamos voar Vamos ser astronautas e num foguete viajar Coloque as botas, coloque as luvas, coloque o traje pra se divertir Vamos ser astronautas e num foguete, vamos viajar Uau! Olha aquele foguete! Uau! Tripulação, temos uma missão! Sim, então já! Legal! Vamos lutar assim e fingir que estamos no espaço Isso é muito divertido, hoje somos astronautas Ai não, ai não, meus doces voaram Voltei aqui, então vamos comer! Vamos ser astronautas e num foguete, vamos viajar Muito bem equipe, vocês completaram a missão Vocês são os super astronautas Estão prontos pra próxima missão? Hora de passar o túnel Viva! O foguete vamos explorar É divertido atravessar A nossa equipe é legal a peça Explorando com muita pressa Não fujam não, não fujam não Não fujam não, vão devagar Os astronautas correm sem parar Vamos ser astronautas no foguete, vamos viajar Próxima missão Próxima missão, pequenos astronautas Estão prontos pra decolar? Sim, estamos! Cinco, quatro, três, dois, um Vamos decolar Vamos decolar agora Numa nave espacial Para a lua e as estrelas E será muito legal Vamos girar pra lá e pra cá Nós, astronautas, vamos voar Vamos ser astronautas Nós, num foguete, vamos viajar Conseguimos! É! Mas que astronautas incríveis! Estamos orgulhosos de vocês! Viva! É! Somos todos astronautas A alegria está no ar Somos todos astronautas E nos starsum vamos voar Uau! euchku! wow! olhem aquilo, crianças! cliquiao! uau! um foguete de verdade Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Ah, filhinho, tá com soninho? Dormir é mágico Feche os olhinhos Você vai crescer Dormir pra ficar Grande e forte Vai crescer e crescer Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Está na hora De dormir Pra você Você sorrir Então vamos Agora dormir Pra quando acordar Brincar Já está na hora Na hora da sonequinha Pra não ter chorinho Descansar 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 É bom pra você Crescer E ficar forte E ficar forte Descansar Feche os olhos E fique calmo Você vai dormir Você vai dormir Quando ficar Com sonho Já está na hora Pode dormir Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho Para não ter chorinho E descansar É bom pra você É bom pra você Crescer E ficar forte Que soninho Turma agora Pra crescer E crescer Vai dormir Dormir Agora Vamos cochilar Já está na hora Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Hora que brincar Oh Tchau